Muito bom dia meu amigo, muito bom dia minha amiga, nesta quarta-feira a gente traz uma palavra para o seu coração, para você iniciar bem o seu dia. A palavra de hoje vem de Atos 12,5, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os judeus se regogizavam por ver os discípulos sendo maltratados, presos e alguns mortos, a igreja fazia contínua oração para que Deus livrasse seus filhos daquela situação. Eles não tinham a força dos soldados de Herodes, muito menos usavam as armas que o exército dele possuía, porém estavam munidos de uma arma poderosa, de um poder invisível, a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós não temos noção da dimensão desse poder. Às vezes oramos, mas ignoramos a eficácia da oração. Existem situações na vida em que nos sentimos perdidos, assustados e até desencorajados. A dificuldade é tão grande que não sabemos o que fazer. A dor toma conta do coração, os pensamentos negativos tomam conta de nossa mente. O que fazer diante disso? Ora, temos duas opções. Ou tentamos encontrar a solução por nós mesmos, ou nos rendemos a Deus em oração, buscando nele a resposta. Quando oramos ao Senhor, abrimos nosso coração a Ele e manifestamos a nossa confiança de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pela oração, fazemos conhecidas as nossas necessidades a Deus. Desabafamos, desabafamos, aliviamos o nosso coração e vivenciamos o sobrenatural de Deus, pois vemos o Seu mover em situações completamente adversas e aparentemente impossíveis. Meu amigo, minha amiga, que Deus nos ajude a ter uma vida de contínua oração. Que não sejamos egoístas, mas que busquemos a Deus pela vida do nosso próximo. Que possamos gastar tempo em oração por aqueles que necessitam de ajuda, pois enquanto oramos pelos outros, Deus cuida de nossas necessidades. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família. E se você gostou dessa palavra, envie para as pessoas que você mais ama, que Deus esteja com você. E se você gostou dessa palavra, envie para as pessoas que você mais ama, que Deus esteja com você. E se você gostou dessa palavra, envie para as pessoas que você mais ama, que Deus esteja com você. E se você gostou dessa palavra, envie para as pessoas que você mais ama, que Deus esteja com você.